Numa profunda escuridão eu tenho início a revolução A grandeza entre o amor umas vezes surge para destruir Então é melhor se preparar para o futuro que irá surgir E ninguém vai interferir com as mudanças que irão chegar Em um futuro que eu vislumbrei Nesse lugar não havia mais ninguém Mas se pras trevas não sente jamais Ideais e sonhos são reais Diga porquê Você diz que um anjo não é o seu Se ao final eu sei que eu triunfarei Numa profunda escuridão eu tenho início a revolução Até mesmo entre o amor umas vezes surge para destruir Então é melhor se preparar para o futuro que irá surgir E ninguém vai interferir com as mudanças que virão E um dia eu poderei então mostrar a você O meu céu ideal de se ver O meu céu ideal de se ver O meu céu ideal de se ver Diga porquê Você diz que um anjo não é o seu Se ao final Um paraíso eu te trarei Numa profunda escuridão eu tenho início a revolução Até mesmo entre o amor umas vezes surge para destruir Então é melhor se preparar para o futuro que irá surgir E ninguém vai interferir com as mudanças que virão E um dia eu poderei então mostrar a você O meu mundo ideal de viver O meu mundo ideal de se ver Um dia eu te lembre eu te amo Achei O meu mundo ideal de se ver É muito fácil O meu mundo ideal de se ver